Bebês e mães em segurança, a linha de saúde 24 vai ter uma especificidade que se chama exatamente SNS grávidas e que vai funcionar da seguinte forma, quando uma grávida no seu percurso normal da sua gravidez sente necessidade de, numa situação de urgência que a grávida percepciona como sendo uma situação de urgência, recorrer ao serviço de saúde, liga para esta linha e de imediato, depois de uma triagem para percebermos que tipo de situação ali temos, naturalmente, é encaminhada para a maternidade, o bloco de partos, que naquele momento está disponível, ou seja, não está todo ocupado, mais perto da sua residência. Isto é muito importante para que as pessoas não se sintam, de alguma maneira, perdidas. Temos 9.374 doentes oncológicos acima dos tempos máximos de resposta garantido. Esta é uma preocupação, como vão ver, absolutamente fundamental do nosso plano. Mas temos também mais de 65 mil doentes não oncológicos que estão acima dos tempos máximos de resposta garantidos à espera de serem atendidos em áreas tão importantes quanto a ortopedia, a cirurgia geral, a otorrinologia e a urologia. E vejamos agora, nos 891 mil inscritos para consultas de especialidade, temos mais de 454 mil consultas de especialidade que estão acima dos tempos máximos de resposta garantida. E destes, há mais de 10 mil que são considerados muito prioritários.